Agora, diante da igreja, da convenção e da associação, servir com integridade, integridade é ser inteiro, né? Ou é, ou deixa de é. É aquilo e pronto, ou não é. Então, servir com integridade e zelo, zelo é cuidado, né? É um nome bonito pra cuidado. Servir com integridade e zelo a minha convenção. Olha aí, Graciliano, você que falou que não contam tudo pra gente, né? Um dos compromissos éticos do diácono é servir com integridade e zelo a minha convenção. Aí a pergunta, até que ponto o diácono se aproxima do trabalho convencional? Consagrando-lhe meus dons e talentos na ajuda a sua obra de erradicação do pecado. Então, aquela questão de, assim, se for preciso, eu até trabalho junto ali com a minha denominação, buscando combater o crescimento do pecado no mundo, no estado, na cidade, seja lá onde for. E santificação do homem, mediante a pregação do evangelho e a ministração do ensino bíblico. E aí, gente, entre a conduta e a palavra, como é que a gente tá nisso aí? Pode ir pro terceiro, tá tudo bem, tá mais ou menos, tá mal, como é que é? Ou, como é que, como é que a Josiane falou? É ruim o que você falou? O modelo que a associação propõe de teatro, eu acho que tá muito superior do que, realmente, o teatro são hoje. Ou seja, o ideal tá bonito, todo mundo concorda. Mas agora, entre o ideal e o real, tem um abismo aí, né? Expectativa e realidade, tá certo. E aí Obrigado.